Olá, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Eu sou Marco Figueiredo, seu amigo Marquinho. Quero agradecer a Deus, chegamos na reta final da nossa campanha de deputado federal e até aqui nos ajudou o senhor. Quero agradecer a você, meu companheiro, minha companheira, que foi para as ruas comigo, defender os nossos distritos, municípios da Baixada e do interior do Estado. Quero aproveitar para reafirmar o nosso compromisso em defesa dos trabalhadores brasileiros, não a reforma da Previdência, defender também os valores da família cristã e defender a qualidade de vida para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. Vai dar tudo certo. Fique na paz até domingo. Marco Figueiredo, 2789. Obrigado. 2789